2, 3, 4... Lá está o gajo! Lá está! Lá está! Não tem que parar! Boa! Para, 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 para! O que é que você faz? Não é. Não é. 4 watts. Não é que você faz assim. É o final do final. É o final do final do final. Logo a Diego. Ah, mas agora é que você está em caminho. É um batata. Olha, olha! Ah, é um batata. A gente sabe que você faz isso. Ah, é um batata. É um batata. Tinha, é um batata. Asas de camadas. É um batata. É um batata. É um batata. Asas de camadas. É um batata. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Tchau, tchau.